E tem uma coisa muito interessante, e que aí eu acho que tem uma diferença muito grande do CX para o B2B e para o B2C, é que no B2C, o grande desafio é você conseguir consistência de experiência do cliente para a massa. Mesmo que você segmente esses clientes, a gente está falando de vários clientes, então é uma consistência de experiência. São poucos clusters para uma galera muito grande. Exato. Quando a gente vai para o B2B, esse número de clientes se reduz, mas a operação da empresa é infinitamente mais complexa. Você tem muito mais grupos, muito mais clusters, é isso ou não? Não, isso varia muito pouco. Você pode ter um menor número de segmentos de clientes e um menor número de clientes, mas a dificuldade está na execução da experiência em termos de complexidade de operação. é muito mais complexa a operação B2B se a gente pegar, por exemplo, o mercado de mineração. Tá bom. Onde eu vou extrair minério. São poucos clientes, imagino eu. São poucos, se bem que eles têm clientes fora do mundo, né? Sim. Porque tem clientes que têm... Mas assim, não é um número absurdo de clientes. Não. Tá. Só que, por que fica complexo? Porque a operação do B2B é complexa, então eu tenho, enquanto no B2C eu falo com o Matheus, no B2B eu vou falar com o Matheus, com o João, com o José, com o Jean, fragmentada ao longo da jornada. E é uma relevância muito maior daquela compra, daquele relacionamento. Isso, se eu quebro um elo dessa jornada, são milhões que talvez uma empresa perde. Então, o peso de execução de experiência do cliente no B2B é muito mais complexo que no B2C. Não quer dizer que no B2C, por não ser complexo, não é importante. Muito pelo contrário. Porque se você tiver uma quebra de experiência, que está acontecendo muito, uma quebra de experiência no B2C, que acomete a reputação da sua marca, você afeta milhares e milhares e milhões até de... São pequenininhos, mas são muita gente. No outro, são poucos, mas... Exato. Então, esse equilíbrio, essa visão diferenciada do B2C com o B2B, você precisa levar em consideração da hora que você vai desenhar, desde uma estratégia até uma transformação cultural, até um mapeamento de jornada e até as métricas de CX, né? Porque dependendo da forma que você estrutura, o que você vai medir, por exemplo, no B2B, para um elo só, uma parte só de uma jornada, a operação pode ser tão complexa, mas tão complexa, envolver tantas pessoas no cliente quanto no fornecedor, que talvez você mapeie uma jornada só de uma etapa daquilo ali. Por isso que lá na Flow, a gente trabalha muito, a gente diferencia muito o que é ciclo de vida de cliente, de jornada de cliente, de momento da jornada. A gente tem três níveis. Porque dependendo da complexidade da operação, eu não posso mapear como uma jornada todo o ciclo de relacionamento de um cliente. Se a mineradora se relaciona com uma siderúrgica e ela tem ali compras, engenharia, vou falar besteira, tá? Manutenção, sei lá. Ela vai criar uma jornada para cada um desses... Depende da complexidade. Pode acontecer nesse nível. O que você falou que não é besteira não, é realmente a realidade, ou seja, quando você vai para o mapeamento de jornada no B2B, você obrigatoriamente tem que avaliar complexidade e impacto. Você não pode simplesmente... Ah, porque o cliente está reclamando muito disso. Não, complexidade e impacto também. Tchau. 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 Tchau.